Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar como você vê isso aqui, supermercados, lojas eletrônicos e vários outros tipos de lojas, acho que banca de jornal também tem, aqui ó, cartãozinho, lá, paguei 100 reais pra poder comprar apps, jogos, músicas, filmes, livros e muito mais. Então você vai receber, aqui tem o de 30, tem o de 100 e tem um que você pode escolher entre 30 e 300, uma coisa assim, maravilha? Comprei aqui, ó, você pode dar de presente, ó, de você para a pessoa presenteada, mensagem e não sei o que, ó, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu peguei o cartãozinho, ó, nas costas vai ter o valor e aqui, ó, vai estar todo achurinhado com esse protetor aqui, ó, vai estar inteiro. Aí o que eu fiz? Eu peguei, você pode pegar moedas, eu peguei uma tesourinha e fiz, como você compra, acho que tem números da sorte, que na loteria vende alguma coisa. Aí você precisa anotar este número com letras, certo? E agora eu vou mostrar, na sequência do vídeo, como é que você pega este número e acrescenta. E aí você vai ter, se o saldo for zero, você vai ter 100 reais, 30 reais, 300 reais, sei lá quantos reais você comprou o cartão. Então, aí você vai ter esse saldo para gastar, perfeito? Então, bora lá para o vídeo, mostrando como é que acrescenta o dinheiro, de fato, na sua conta da Google Play. Bora lá. Você foi lá no supermercado e comprou aqueles cartõezinhos da Google Play, ou você recebeu de amigo secreto, ou de aniversário, ou de qualquer outra comemoração, né? E você precisa colocar esse dinheiro para você comprar aplicativos, vídeos, filmes, etc, etc, etc. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, play.google.redin, que significa resgatar. Então, eu vou pegar aqui meu númerozinho. É um número com letras. Então, vamos lá. Legal, coloquei aqui. Pronto, agora você tem 100 reais. Eu só reclamar, por que esse nome aqui? Porque eu tentei meu nome, meu nome sobrenome, meu nome, meus dois sobrenomes. Testei um monte de coisa, tá? Aí, foi esse aqui que eu consegui, lá em 90. Aí, 8, 99, alguma coisa assim. Então, é isso. Bom, maravilha. Recebi o dinheiro, ó. Your Balance, 116,22. Aí, você pode sair comprando um monte de coisa. Ó, estreia antecipada. Os mais vendidos, pode comprar músicas, vídeos, livros, e-books, né? Vamos ver, my PlayActivity. Ah, não. Esse aqui são os... Então, você vai ter que pegar o cartãozinho. Raspar, a numeração. Tem o simples assim. Aí, tem a palavra, tem a Google Play. E aí, super fácil de fazer. Você consegue, efetivamente, recuperar e incluir seu dinheiro ou seu presente, certo? Pessoal, ó, músicas também, tem músicas pagas, ó. Você pode comprar CD, DVD. Mas, basicamente, a única coisa que eu compro atualmente... Não, isso aqui não. A única coisa que eu compro na Google Play é música. E por que eu vou mostrar... Isso aqui é a única coisa que eu gasto dinheiro. Eu já comprei um filme, já. Então, esse aqui custa R$40,00 por ano. R$40,00. É, menos R$50,00. Entre R$40,00 e R$50,00, R$44,00, R$41,00, uma coisa assim. E é isso. Vamos ver minha conta aqui. Olha lá, só o Navigation Pack. Esse aqui é gratuito. Olha lá. R$2,50, R$7,49, R$9,49, R$9,49. A última vez que eu paguei foi em dezembro de 2018. Paguei R$15,00. Paguei R$15,00. E agora eu vou pagar R$40,00 e pouco. Isso triplicaram a meta. Bom, é isso. Não, quero fazer não, não. Aqui é a Constituição da República Federativa do Brasil. Você não precisa ter o papel. Você pode ir lá e procurar. Tem e-book. Tem app da Constituição. Já que tem gente aí que deveria guardar a Constituição, mas não está guardando. Isso aqui é uma solução, né? Tem a versão online. É isso. Dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Todas as nossas redes sociais é tudo conteúdo animal. E agora nós temos o clube de membros. Então, temos três planos com as suas premiações, menções. E veja lá se você quer contribuir com o canal financeiramente. É uma boa opção. Certo? Então, deixe aqui seus comentários e até o próximo vídeo.